Naquela formação 352, queria que você explicasse porque você voltou com essa formação hoje. E se você acha que o Fluminense tem elenco para jogar três competições simultaneamente ao mesmo tempo? Eu não vou comprometer aquilo que o clube tem como capacidade ou não. O Fluminense está com esse plantel, é aí que você tem que analisar se dá ou não dá. Se você lembrar, eu não vou abdicar dos três centrais. Nós fomos campeão carioca dessa maneira, contra um time também que joga com linha de três. Ficamos, acho que nove jogos sem sofrer gol. Então não é por questão de esquema não. Acho que no momento nós realmente temos que ter consciência que queremos de produção. Não estamos conseguindo ver vibração, sabe, aquele time leve, aquele... Está faltando alguma coisa. Sinceramente, vou tentar descobrir se estão precisando oxigenar de novo. Porque terça-feira é jogo contra o time argentino, sabe que é pegado. Achei que revelou alguma coisa contra isso. Achei que roubou. Achei que roubou. Obrigado.